Aqui eu coloquei uma orientação geral. O que eu preciso para escrever um processo de pesquisa? Primeiro, eu preciso delimitar a questão a ser estudada. O orientador vai me ajudar nisso. Então, eu vou procurar um orientador e eu vou procurar algo dentro da linha de pesquisa dele. A partir disso, eu vou buscar por fontes de dados, que a gente já vai falar agora. Então, eu vou entrar em plataformas de pesquisa. Nessa plataforma de pesquisa, eu preciso utilizar algumas palavras-chave para fazer a minha busca. Fiz a busca, eu vou armazenar esses resultados. Então, eu fui lá, escolhi o tema, conversei com o orientador e escolhi o tema. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em sites de buscas de artigo científico, em plataformas de busca. Dentro dessas plataformas, eu vou digitar a palavra-chave e isso vai me trazer alguns artigos. Então, eu vou armazenar esses artigos e aí a gente precisa selecionar. Não vou conseguir ler tudo. Nossa, eu achei 50 artigos sobre o assunto. Eu não vou conseguir ler 50 artigos em um tempo curto. O que eu vou fazer? Eu vou analisar o resumo desses artigos. Pelo resumo, você já verifica qual realmente é interessante para você, qual não é, ok? E aí, a gente vai, né? É analisar esses artigos e, a partir da leitura desses artigos, sim. Aí, eu vou construir o meu projeto. Eu vou ter dados para construir o meu projeto. Não se constrói nenhum projeto sem uma boa fundamentação científica, sem leitura de nada, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei algumas bases de dados para vocês estarem fazendo essas pesquisas. Quem me acompanha no Telegram, tudo isso está lá no Telegram, tá? Vocês podem estar... Eu coloquei o link para vocês no Telegram, tá bom? Tem o link de todas elas. Algumas são gratuitas, outras não são, tá bom? Então, assim, a gente tem aqui, né? Essa primeira, que aqui a gente tem conteúdos multidisciplinares. Essa, Eric, aqui, né? Que é mais voltada para temas da educação. Na parte científica, eu gosto muito do Science in Direct, tá? Do Scopus. Web of Science também é muito bom. O Cielo, tá? E a gente tem o próprio Google, né? O Google acadêmico e tudo mais. Periódicos CAPES. A gente encontra bastante coisa também em português. O Dédalos da USP. O Dédalos é o banco de teses da USP. Então, aqui vocês vão achar material em língua portuguesa, tá? Todos esses, essas bases de dados, eu coloquei para vocês no grupo do Telegram. Vocês têm um link que já leva vocês direto a essa base de dados, tá? Então, vocês podem estar acessando lá, que vocês vão encontrar o passo a passo de como, né? Ou melhor, vocês vão encontrar os links lá. E isso vai permitir com que vocês façam uma busca mais apurada, tá? Do ponto de vista de artigos nacionais em língua portuguesa, o que eu mais recomendo para vocês na área de Química é a Revista Química Nova, tá? São materiais de excelente qualidade, materiais em língua portuguesa. Para quem é da área de Educação, tem a Química Nova na escola, né? Para quem quer fazer um trabalho mais voltado para o ensino de Química, a Química Nova na escola também é uma excelente opção, tá? Agora, a grande massa de dados vai estar em língua inglesa. Então, por essas plataformas, né? O Science Indirect, por exemplo, os Copos, vocês vão encontrar bastante coisa legal, mas em língua inglesa, tá? Pode ser, pessoal, que alguma dessas bases de dados vocês não tenham acesso gratuito. Para quem já foi aluno, né, no caso, algumas universidades têm isso, tá? A Universidade de São Paulo, para quem já foi aluno, fez a graduação lá, ou mestrado, enfim, você tem acesso ao VPN, né? Pelo VPN, é como se você estivesse utilizando a conexão da universidade, e aí você consegue acessar alguns artigos que você só acessaria estando lá, tá? A gente está em período de pandemia, né? É lógico que nada presencial nesse momento é viável, mas as bibliotecas das universidades, né, elas são públicas, né? E você pode, por exemplo, ir na USP ou numa outra universidade, na biblioteca, com o seu computador, por exemplo, ou utilizar o computador de lá, e você estando, né, com o Wi-Fi ali local, você consegue fazer buscas em algumas plataformas que são fechadas e abertas só para a universidade, tá? Então, isso também é possível, tá? De você estar desenvolvendo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, acessou, por exemplo, o Science Indirect, não conseguiu baixar o PDF do artigo, faça a leitura dos resumos desses artigos e mande para o orientador, né, olha, eu queria baixar esses artigos, né, ele consegue muitas vezes baixar com você por conta, né, do acesso dele da universidade. Então, isso também é possível, né? A gente precisa colocar essas informações aí, tá? Então, todas essas bases de dados, não precisa printar, não precisa copiar nada. Quem está lá no Telegram tem acesso a todas essas informações. Eu coloquei todos os links ali para vocês.